Olá, é um prazer encontrar vocês novamente. A alimentação saudável na terceira idade é sinônimo de qualidade de vida. Por isso é essencial encontrar meios de estimular o consumo de alimentos que contribuem para o fortalecimento e para a prevenção de doenças comuns nessa fase de vida. Eu converso com a nutricionista Fabiana Perina, que vai contar para a gente como garantir uma dieta saudável, mesmo estando na terceira idade. Obrigada, Fabiana, por vir aqui neste bate-papo comigo. Obrigada a você pelo convite. Já começo, então, como garantir essa alimentação saudável na terceira idade. Então, Ana, hoje em dia se fala muito em qualidade de vida, né? E para chegar nessa qualidade de vida vai depender também do estilo de vida que esse idoso teve. Então, é essencial nessa fase também ele ter esses cuidados, que é primordial para ter controle. E aí o nutricionista vai estar avaliando tanto o estado nutricional dele e se tem alguma patologia relacionada. Que hoje em dia também está se encontrando muitas doenças crônicas, como você comentou. O que não pode faltar no prato de quem quer ter uma alimentação ideal na terceira idade, Fabiana? Ó, tem que, quando a gente fala em comida de vó, né? O que seria essa comida de vó? É o que realmente eles vão precisar. É uma comida de verdade, então, feita na hora, com ingredientes naturais, com temperos. Então, aquele prato colorido, com diversidade alimentar, né? Então, é essencial, principalmente carboidratos, não ficar só utilizando os refinados. Dá prioridade para algum integral, mais fibras, frutas, verduras, legumes, né? É importante verificar também como que está a mastigação desse idoso. Se ele vai estar conseguindo fazer por conta da dentição. Então, às vezes, a gente tem que mudar a consistência da dieta, né? Uma carne mais macia, legumes cozidos, fruta, que às vezes é igual a maçã, que é mais dura, né? A gente pode estar fazendo cozido. Então, uma outra forma, pensando nessa consistência para facilitar a mastigação, a digestão. Pensando nisso, por exemplo, as verduras. Eles falam que as folhas é melhor quando se come cru, porque tem mais nutriente. Mas não tem problema, então, quem está assistindo a gente, se não consegue consumir dessa forma, tem como readaptar e continuar comendo certinho? Sim, assim, as folhas não tem mesmo, assim, tanto problema, né? Seria mais esses alimentos mais duros, mais difíceis. Como cenoura, maçã. É, às vezes, carne, muitas idosas, às vezes, para de comer carne e começa a desenvolver anemia, né? Então, se fazer uma carne mais macia, carne moída, frango desfiado, uma carne de panela. Então, a gente tem que modificar o cardápio, né? Para ser bem específico de cada um, que cada um realmente vai precisar, né? Mas, então, a forma, a verdura crua não vai estar atrapalhando, principalmente os legumes mais duros, assim, né? Então, no prato colorido, está no caminho certo. Agora, você contou para a gente da importância desse prato colorido com carboidrato, com carne, com verduras, com legumes. Mas, o que não pode ter na alimentação de quem quer passar a terceira idade bem? Ah, então, é sempre dando prioridade mesmo, né? Para essa alimentação mais natural, alimentos in natura. Evitar os processados, ultraprocessados, né? Então, esses alimentos, assim, embalados, congelados, embutidos. Que esses são todos mais ricos em gordura, em açúcar, em sal. Então, esses, assim, qualquer fase, né? Deve estar sendo evitados e dando prioridade sempre para o uso in natura. Fazer, ter o tempo mesmo para cozinhar, para ter essa refeição, né? Isso é essencial. E evitar essas comidas prontas, comidas rápidas, né? É prático. O fast food. É, é prático, assim, no dia a dia. Mas, infelizmente, perde bastante nutrientes. E ainda são ricos em gordura, açúcar e sal. E açúcar? Você falou do açúcar, do doce. Mas, aquela pessoa que está assistindo a gente, muitas vezes tem diabetes. Mas, não consegue ficar sem consumir o açúcar, Fabiana. O açúcar também, aí, é um vilão? É, assim, para o diabético, realmente, né? Quem é diabetes nem deve ter açúcar em casa. Deve estar restringindo mesmo. Hoje em dia, tem várias opções no mercado, né? Assim, da AIDS, que é para esse público mesmo. Então, aí, o diabético teria que estar fazendo essas opções do diet. Ou dar opções mesmo para frutas, né? Frutas in natura, colocar uma canela. Canela também ajuda a melhorar a ação da insulina. O cromo, que é o mineral. Então, dá para a gente estar ajudando a ajustar-lhe o cardápio. Vamos de mito. A verdade, quem nunca escutou aquela máxima? Ah, se você toma leite, seus ossos são fortes. Você não vai ter problema quando ficar idoso, de cálcio, de cair, de quebrar. Verdade, Fabiana? Ó, o cálcio para o idoso é essencial, né? É um mineral, assim, bem importante. Mas, só para reforçar, que o pico da massa óssea é na adolescência. Então, é na adolescência que os adolescentes têm que ter um consumo maior de cálcio. O exercício físico, melhor absorção do cálcio também, né? Aí, chegou na terceira idade, lógico, vai ter que estar tendo consumo. Mas, às vezes, não necessariamente tem que ser do leite, né? A gente sabe que leite e derivado são ótimas fontes. Mas, as verduras verdes escuras também são fontes de cálcio. Brócolis, espinafre, couve, gergelim. Então, é uma sementinha que tem bastante cálcio. Então, e aí, se fazer no cardápio, pode estar depois também verificando a parte bioquímica através dos exames. E, se esse idoso estiver com deficiência, a gente pode estar entrando com a suplementação. Mas, sem dúvida, é um mineral essencial, porque a oxoporose também é alta nos idosos. Então, não tem como fugir. Já achei que a Fabiana ia me deixar animada aqui, falar que estava certinho. Não precisava consumir leite. Fabiana, o nosso corpo vai passando por mudanças fisiológicas, né? E quais são elas com a chegada da melhor idade? Ah, então, voltando assim mais para a nutrição, né? Até já falei um pouco da mastigação. Então, tem que verificar como que está essa dentição, a mastigação e até a salivação, né? Então, esses idosos tendem a diminuir a saliva. Então, por isso que a questão lá dos alimentos mais úmidos, em relação à mastigação, né? Verificar se está adequado, quando ele usa prótese, se ele vai conseguir mastigar. E a sensação de sede também, que diminui. Então, é sempre importante ter, sempre estar reforçando para que o idoso beba água, principalmente água, né? Outros líquidos também, para hidratar. Mas a água que é essencial. Porque ele diminui, então acaba não tendo a sensação de sede, né? E a questão também do paladar, ele diminui, tanto o paladar quanto o olfato. Então, é importante fazer uma comida bem temperada, com temperos naturais, né? Evitar caldos prontos ou até, às vezes, o excesso de sal. Então, usar outras ervas naturais para reforçar, dar esse sabor a mais. Você falou da água. É recomendado que nós, a gente tome mais de 2 litros de água por dia. Nessa faixa etária também tem essa necessidade? É, tem, então, geralmente, de 30 a 35 ml por quilo de peso que a gente faz o cálculo, né? Para idoso também seria isso. E só reforçar, porque eles têm, diminui a sensação de sede deles, né? Então, é sempre bom mesmo alguém estar reforçando. Então, se você cuida de um idoso, tem um idoso em casa, é cuidador, lembre-se sempre, ainda mais nesse país que é tão quente, a umidade está tão baixa, oferecer sempre um líquido, principalmente água, levar até para ele beber, né, Fabiana? Isso, isso é essencial. A hidratação, essa comida de verdade, né? Então, esses temperos naturais, isso que vai estar garantindo a melhora da imunidade, vitaminas, minerais, né? E quando não faz o consumo, como eu falei, pode entrar com a suplementação específica também. Ótimo, tem que procurar um profissional para dar a receita adequada, né? O que é para cada corpo e para cada um, né, Fabiana? É, que aí, né, o nutricionista vai estar fazendo mesmo um cardápio específico, de acordo com a necessidade, após os exames laboratoriais, né? Então, além da alimentação, se for necessário, entra com o suplemento. Aproveita que você está assistindo nossa entrevista para espalhar a notícia. Afinal, o tempo passa para todos nós. É natural continuarmos com os mesmos hábitos alimentares. Mas será que é importante ficar de olho na quantidade e na qualidade dos alimentos, Fabiana? É, sem dúvida, né? Não só a questão da quantidade, a qualidade é essencial. Porque, às vezes, muitas pessoas ficam focadas só nas calorias, né? É igual o abacate. Tem muita gente que, às vezes, deixa de consumir essa fruta por ser calórica. Mas o abacate tem o ômega 3, que é uma gordura boa. Mesmo para o idoso, né? O ômega 3 é anti-inflamatório, antioxidante. Quem tem artrite, artrose. O ômega também é bom para o Alzheimer. Então, assim, tem várias indicações. A gente nunca pode ficar focado só nas calorias mesmo, né? Verificar qual nutriente está sendo fornecido ali na alimentação. É esquecer o abalanço, o peso e pensar na qualidade, né, Fabiana? Num cardápio equilibrado. Isso. Como dizendo, a idade de cada um, a necessidade de cada um. Teno precisa de um acompanhamento. Então, o ideal é um nutricionista, um cardiologista, um ortopedista, todo mundo junto. Vendo o que cada pessoa precisa. Seria mais ou menos isso? Fazendo uma vida equilibrada? Isso. Sem dúvida, né? Tem cardápio individualizado, de acordo com as necessidades de cada um, que é essencial. E com a alimentação saudável, realmente a gente consegue prevenir diversas doenças crônicas, né? Que hoje em dia está aumentando bastante. Diabetes, pressão alta, doenças cardiovasculares, alimentação, exercício físico é essencial. Atividade física e boa alimentação é a receita ideal para ter uma vida equilibrada na terceira idade? É, então, o exercício, além de ter esse controle das taxas, né? Como eu falei, da glicose, colesterol, ele melhora a absorção do cálcio também no osso. Então, fazendo exercício, vai ter essa melhor absorção do cálcio e é sempre um conjunto. Cálcio, vitamina D, o exercício e o sol que vai ativar a vitamina D. Então, esses quatro são essenciais e para o idoso, principalmente. Bons hábitos. Fabiana, a gente está terminando. Quero que você deixe um recado para quem está na terceira idade, para quem está chegando na terceira idade. Aquela dica especial da alimentação saudável e perfeita para a pessoa passar, ó, tranquilo por essa fase. Ah, então, como eu já comentei, é essencial mesmo ter esse cuidado para chegar na terceira idade com qualidade de vida e poder usufruir desse momento, né? Então, ter esse cuidado, essa preocupação, esse tempo para cozinhar, usar temperos naturais, comida de verdade é essencial, né? E evitando os industrializados, processados. Então, isso realmente vai fazer diferença, né? Cuidar da alimentação, o sono, a hidratação, o estresse, a atividade física. Com certeza vai melhorar bastante a qualidade de vida dos idosos. Adorei as dicas, tenho certeza que quem vai assistir a gente, está assistindo a gente, também aprendeu muito. Muito obrigada, viu, Fabiana? Obrigada a você pelo convite. Aprendemos que manter uma alimentação saudável é fundamental para o bem-estar físico e emocional. Isso em todas as fases da vida. Então, corre para compartilhar a entrevista, deixar um gostei para a gente e até mais. Tchau, tchau!